Fala aí galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, sou eu e vou te ver com mais um vídeo para vocês aqui no canal E hoje vou estar trazendo aqui MobLegend aqui no canal galera, um jogo muito conhecido aí da plataforma mobile Que é um jogo aí muito semelhante ao LOL Mobile, né? Não, LOL de PC, né? Quem conhece Então devem estar aqui já dando aquela jogatina, dando aquela treinada para o LOL Mobile que vai lançar aí Eu sei que muitos vão estar esperando e eu sou um deles e vocês muitos aí, né? Então já chega e deixa aquele like, se inscreva se for daquela força e vamos nessa Vou puxar aqui uma ranqueada, né? Por na Liga Elite O começo aqui é bem... a galera ainda está aprendendo a jogar, né? Eu também sou um deles, não vou negar É, full BR, né? Mas caem outros players de outros estados aí também Eu vou pegar o Bruno aqui, eu acabei de comprar Tem até a skin dele É, e aqui já falam, muitos heróis de atirador precisam de tanque A galera loucou aqui, nenhum tanque, por um jeito, o que pode ser, pode ser, esse segundo aqui pode ser um pouco tanque, mas o resto nenhum Eu vou descer ali embaixo Dois magos, se não me engano Mas é início, né? É assim mesmo Acho que vou colocar essa barreira, vou fazendo o teste nessas habilidades aqui Eu não tenho habilidade de atirador ainda, eu tenho físico, assassino e mago Eu vou liberar de atirador E tanque, né? Eu acho que essas duas classes eu curto jogar E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto